Brian, é verdade o que andam a dizer? O quê? Da Verónica, que ela afinal não está grávida. Como é que tu sabes isso? Não se fala noutra coisa. Parece que toda a gente já sabe. Então, Verónica, tu já recuperaste o aborto. É que eu nunca vi ninguém a ter um aborto num dia e ir a um desfile no outro. Eu vim indiretamente do hospital, porque eu sou uma profissional. Jamais faltaria ao meu próprio desfile. Oh, Verónica, deixa-te tritas. Toda a gente já sabe que não há nem nunca houve bebê nenhum. És tão mentirosa. Mas que crueldade desnecessária é esta? Eu acabei de perder uma criança e vocês, em vez de me apoiarem, gozam-me. Deixa-te fitas. Toda a gente sabe que tu nunca estiveste grávida. Oh, parente, tu estás a ouvir isto e não dizes nada. Tu sabes o pesadelo que eu vivi nestes últimos dias. Eu acho que está na altura de termos uma conversa, Verónica. Ainda bem que o Brian descobriu a verdade a tempo. Verónica, tu podes parar com essa história da gravidez e do aborto. Eu sei perfeitamente que tu nunca estiveste grávida. Ai, estive, estive. Oh, Verónica, e tenho mais para dizer. Eu não estou nem nunca estive pobre. O investimento em Abu Dhabi é a verdade, sim. Mas os meus pais não perderam dinheiro nenhum. Antes, pelo contrário. Nós estamos mais ricos do que nunca. Mas eu sei que se dissesse que estávamos pobres, tu ias fugir a sete pés. Tu provocaste-me um aborto porque pensavas que eu era em terceira. Oh, Verónica, para com isso. Eu já te disse que sei tudo. E o que tu fizeste em minha casa só provou que eu estava certo. Você está a ser tão injusto. Eu acabei de perder um filho teu. Eu não mereço que tu me faças isto.